Acho que quem faz manual busca muito mais entender a produção dos fios, busca esse entendimento, porque uma vez que a gente faz, a gente também quer saber como as outras coisas foram feitas, a gente busca mais esse conhecimento. Mas mesmo assim, acho que ainda tem um mercado que ainda cria esse desejo muito forte. Mas acho que é do sistema e vai demorar muito tempo, e eu prefiro que o sistema esteja no manual, que a pessoa se questiona mais, do que simplesmente no fast fashion, que é só comprar, botar no guarda-roupa e ir para o lixo. Diferente da comida, que é perecível e que a gente tem de fato uma relação mais direta e a gente entende os impactos muito mais rápidos na hora que a gente ingere, o teixo é um pouquinho diferente. Então às vezes a gente está muito mais ligado numa lógica de consumo com ele, no sentido de, mesmo quando a gente está tecendo, a gente se deixar levar pela promoção de fios ou simplesmente pelas cores que estão no verão, pela moda, a gente ainda segue sendo pautado por questões externas. Tem tido umas ofertas maiores de fios, principalmente alguns fios que não eram muito trabalhados para técnicas manuais, como o linho, né? O linho nunca foi usado em tricô e de repente em alguns anos nos Estados Unidos começaram a fazer chale, começaram a buscar mais as características e tudo, então os Estados Unidos já tem uns seis anos mais ou menos no mercado grande do linho. E como eu falei, há pouco tempo que ele tem voltado principalmente para as manualidades, principalmente para tecidos de malha, né? Para malharia. Ele não era usado antes na malharia, então é um fio fresco, né? Ele é um fio super fresco. É um fio que é fácil de plantar também, então ele é, como que eu posso dizer, o manejo dele também é mais sustentável. O linho produz um fio e um tecido que é bastante resistente, bastante durável, dura por muito tempo e concentra outras propriedades além dessas, né? Como pode ser antibactericida, antialérgico, enfim. É um tecido com bastante possibilidades. O linho, ele é muito áspero, né? No primeiro toque, mas conforme tu vai manejando ele, ele vai ficando mais macio e a gente tricota o linho e a mão fica macia também, ele parece que hidrata a mão. Isso é coisa que ninguém fala. Todo mundo pega... Esse é um problema do linho, né? Que a gente pega na mão e fala, ai, áspero, não quero. Mas depois de manusear, ele é muito melhor também, então eu acho que a longo prazo ele é ótimo. Ele tem mais caimento, tipo, uma certa leveza, principalmente para técnicas manuais. Mas eu acho que a gente usa muito, sempre conheceu muito de peças de tear, né? Peças de tecido plano. E eu acho que no manual ele dá um outro caimento, assim, é uma outra coisa, tipo, uma coisa mais de leveza, né? Um filme mais gostoso mesmo, mais verão. Principalmente para o Brasil, né? Para a gente é sempre ótimo. O linho é uma das fibras naturais mais antigas do mundo. No livro Tecidos, Histórias, Tramas, Tipos e Usos, da autora Dinabuena Pesolo, ela conta que a fibra já é cultivada há, no mínimo, 8 mil anos. O tecido fez parte de rituais sagrados do povo egípcio, há, no mínimo, 6 mil anos antes de Cristo. Eles usavam o linho como uma forma de lear os corpos e darem continuidade às suas crenças. A Europa é o país que concentra a maior produção da fibra no mundo hoje, em especial na Rússia. O Brasil não é tão expoente assim na produção como é com a produção do algodão, por exemplo. Mas ainda tem uma parcela importante do mercado que consome e produz a fibra justamente por esse aparato histórico em volta do linho. Claro que a produção do linho, o linho não ser a fibra mais comercializada no Brasil, exportada ou importada, tem a ver com a introdução da fibra sintética ali na década de 80 e 90, que foram grandes competidoras, né? Que jogaram naquele momento para escanteio as fibras naturais como o linho. Então também tem um pouco ainda dessa relação, dessa competição há décadas atrás com as fibras sintéticas, principalmente o poliéster, nylon, poliamida, esse tipo de fibra. Era muito mais fácil a gente encontrar roupas antigamente que eram feitas de fibras naturais e eram feitas para durar. Então acho que a gente começar a observar esses elementos faz todo sentido para a gente ir entendendo como esse texto impacta a nossa pele, a nossa roupa e todo o ambiente que está em torno da gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto